Olá pessoas maravilindas, já estou aqui picando essa saladinha de alface Daqui a pouco já vou enrolar a panqueca, gente Hoje eu vou levar um arrozinho, uma saladinha e uma panqueca de caimboída, gente, uma delícia Obrigada aí a cada um de vocês que estão ajudando A cada um de vocês que estão ajudando a levar amor Juntos somos mais fortes, juntos somos mais fortes Juntos somos mais fortes e um pouco com Deus se torna muito Um beijo para cada um de vocês, fiquem com Deus Olá pessoas maravilindas, já estou aqui enchendo aqui essa foiazinha de salada Olha que delícia essa salada, gente Simples, mas com o arrozinho e a panqueca vai cair muito bem Olha aqui gente, que bonitinho, né? Então, eu estou colocando aqui a salada agora Uma delícia, bem temperadinha E eu creio que hoje A Sandrinha, né? Que falou que faz tempos, anos que não come uma panqueca Ela vai se deliciar, né gente? Porque é um cardápio tão simples, né? Para nós E para eles parece que é festa de Natal, né? Então, olha aqui essa salada, que delícia Obrigada a cada um de vocês que estão ajudando Juntos nós somos mais fortes Um pouco com Deus, se torna muito E fica com Deus Terminei, 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 terminei a panqueca, gente Terminei, terminei, terminei A comida dos nossos irmãos moradores de rua Gente, já vou encher aqui as panquecas, as marmitas dos nossos irmãos Olha aqui, o arroz A panqueca Que delícia Aí para um caprichinho Vamos jogar aqui, ó Que delícia Que delícia Uma panquequinha tão gostosinha Gente, obrigada meus amores Está pronto, ó Missão cumprida, hein? Missão cumprida Está pronta aqui a panqueca O arrozinho e a saladinha já está dentro da caixinha da salada Que a Sandrinha pediu Vocês lembram, gente? Beijo no coração de vocês Gente, ó, a Sandrinha está aqui Recebeu o cardápio que ela pediu Mais um pedindo Panqueca e a salada Panqueca e a salada Aí, Sandrinha, pode comer, né? Está uma delícia Eu vou comer a cor Tome, tia Tome, tome Que três anos que eu não como Três anos que ela não come panqueca, gente Três anos, né, Sandrinha? Três anos que ela não come panqueca E eu estou com vontade de comer hoje Ela vai comer hoje Tudo Tudão